A pior parte é aqui, a pior parte é esse aqui, esse motor, esse esmante de mangueira aqui. E aí Fala galera, eu sou Zilmá Teixan Estamos a 30 minutos De conhecer o caminhão Do low boy Coração chega Mas É o seguinte Eu vou falar um negócio para vocês Esse cara que vocês estão vendo aqui Esse cara É o cara mais bonito Um abraço, estamos juntos Cheguei aqui no yard Acabou de passar ali o caminhão Ele vai entrar no portão Aquele portão está fechado Ele tem que entrar nesse aqui da minha frente Eu vou virar a câmera Ele está trazendo a caminhonete dele Ele vai me deixar o caminhão comigo Ele vai voltar de caminhonete Ele mora na Pensilvânia Ele é o patrão Olha lá, chegou no portão lá Como é que o coração Coração chega Vou mostrar Nesse vídeo aqui Vou mostrar só um pouquinho do caminhão Vou deixar para o outro vídeo Aí a gente vai detalhar mais Eu estou aqui esperando ele Para ele me ensinar algumas coisas no caminhão No trailer, como é que trabalha com esse tipo de trailer Como é que mexe e tal Chegou aí Está no portão Eu queria que ele entrasse aqui Para eu gravar ele entrando aqui O portão lá está fechado Ele vai ter que voltar de ré E entrar por aqui Vocês estão agoniados para ver o caminhão Beleza, então eu vou mostrar para vocês Então é isso aí pessoal Vou começar com ele Porque eu nunca vi ele pessoalmente Primeira vez Desculpa Fiz sua barba né Ele está dando chapéu aqui Outro menino vai acabar de descarregar o caminhão E agora o Gilmar Teixeira vai passar para aquele caminhão ali E tudo começa de novo Nos próximos vídeos vai ser outras coisas Outras cargas Enfim Olha ele aí Chegou É meus amigos Estamos aí hein Olha isso A partir de hoje Eu sou Gilmar Teixeira Olha isso Vamos tirar essa caminhão daqui a pouco Estamos aqui começando Desconectar agora Então tem todas essas botões aqui e ali É rapaz, nada é impossível né Nada é impossível Tem muita coisa aqui para nós aprender aqui no caminhão Estamos agarrados aqui meu amigo Estamos agarrados hein Muita coisa aqui Hoje e amanhã Próximo vídeo aí para vocês Agora a gente vai tirar essa caminhonete agora Tirar essa caminhonete Vai lá Ah Você está maluco Uma coisa que eu aprendi agora Não pode passar mais de 5 por hora Desse jeito aí Com essa cabeça Vamos dizer assim Não pode passar mais de 5 por hora Porque ela tomba Está vendo Será que o ônibus é bom Vamos ver Será que o ônibus é bom Vamos ver Deve ter uma medida né Deve ter uma medida Eu não sei qual que é Eu vou perguntar para ele Porque está vindo certinho Está vendo Olha só Vai vendo Baixar um pouquinho ali já era Já deu um pega aí A gente já deu um pega aqui Vamos sair ali Muita coisa para mexer Não tem gente matexando Já conectamos Já levantamos Já conectamos É isso aí Agora vamos ali Encher o bucho Isso aí doido Então As pessoas me perguntam muito Como é que baixa essa roda Como é que sobe Aonde Aqui ó Aqui 400 né Que é 65 libras Aí chega no No nível aí dela Estou aprendendo Estamos aprendendo Estamos aprendendo Agora vamos engatar de novo Engatar Estamos trabalhando só nessa parte aqui Por enquanto Para depois nós irmos lá para trás Saber como nós vamos mexer lá Por enquanto a gente vai mexer aqui Tem um monte de coisa aqui para fazer Né Aprender aqui Esses cabos aqui Tem esse ferro aqui Que desce aqui Então tem muita coisa para aprender Essa aqui não é muito necessária Agora nessa parte de cima aqui Mas estamos aí Você está doido As máquinas aí ó Para nós fazer também Para nós não né Agora é os outros meninos aí Que estão ficando aí na prancha É na prancha Fazer as parcials né Essa aqui vai ser um pátio Que vai usar para trazer as cargas Parcial que a gente passa Vai passar muito nessa rota aqui E aí essas máquinas Vai descarregar Carregar Colocar mais carga em cima Dentro do caminhão Entendeu Pegar as parcials Porque vai ter um caminhão aqui Estou à disposição para isso E nós estamos aqui Agarrado aqui ó Aprendendo um negócio ali Um vídeozão só de Só de aprendizagem aí Para você aí Beleza Um abraço Estão juntos Eu sou Gilmatexano Essa palavra é muito bonita Essa palavra Pesa Essa palavra tem peso Eu sou Gilmatexano Um abraço Tamo junto A parte mais fácil Que eu achei Foi aqui ó Levantar esse aqui Para trás E arrumar do jeitinho Começa por aqui Aí Puxa esse botão aí Debaixo Aí desarma Esses aqui Aí ó Aqui tá vendo aqui Desconectado aí Aí começa a mexer aqui ó Aí depois Se não travar ali Vai ali Sobe ali para cima Aí começa a subir aqui Aí esse aqui vai Aí esse buraco aqui ó Esse aqui Engata aqui Depois vai lá naquele Pino lá Engata tudo Fechar nós aqui dentro Do portão aqui ó Aí ele Vai buscar A chave né Porque nós temos que sair Sair e entrar Vai comer Vai tomar banho A pior parte é aqui A pior parte é isso aqui ó Esse motor Esse monte de mangueira aqui Isso aqui Aqui Eu vou aprender Eu vou aprender ó Isso aqui ó Esse ferro aqui Ele encosta aqui Cara Aqui levanta Abaixa Rapaz do céu Mas eu vou aprender Aqui também É lá para trás Esse cabo aqui Comanda lá atrás E essa trela Ela abre 12 pés Que ainda não chegamos Nessa parte Amanhã nós vamos abrir ela Ela abre mais 12 pés Ele falou Ela abre aqui ó Aqui ó Tá vendo aí Ela puxa para lá Fica grandona Pá Pá Entendeu E é isso aí Devagarzinho nós vai Devagarzinho nós vai Olha aí Olha aí como é que nós Está invocado hein Aham Brinca Olha o outro ali O negócio que esse caminhão Tem aqui Eu vou mostrar para vocês A buzina dele Olha a buzina Olha a buzina Segura Segura aí Segura Segura De mata Gente Vai visão Estão agarrado aí Rapaz Estamos agarrados Nós conectamos Conectei Muito botão Muitas coisinhas Sabe Tem que tomar muito cuidado Isso aí Hoje nós dá conta Já coloquei algumas coisinhas Já Ainda falta bastante coisa Passar para cá E é isso aí Começamos a pegar Primeira coisa Desconecta as mangueiras Guarda aqui dentro A máquina Liga a máquina O spin Está vendo aqui Isso aqui é para lock Lock Ok Aqui é onde é que regula as alturas Está vendo A altura do Está vendo aí Do jeito que está aqui Agora Já levantei aqui Está vendo aqui Ela pode pegar na terra E pode até amassar Então eu não posso mover muito Com as bolsas de ar Baixa É uma coisa que eu estou aprendendo Aí Beleza Isso é o processo Para Como se conectar Ok Uh Coisinhas Com as bolsas Ok Primeiro Eu tenho que fazer Eu tenho que ir dentro do carro E Lourar o arco Ok Ok Isso é o arco Uh-huh Puxa isso E E E E Ok Ok Então Você está Lourando A A Ok Você Você Vamos lá Vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá Agora Então Este é o 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 Ok. Ok. First step, this cable. This cable was usually in this position. Ok. So, usually it's always in this position. Ok. Now what I need to do, lock this brake line. Ok. And you must start from this way to that way when you disconnect it. Ok. Ok. One. Two. Three. Four. Five. Five. You must have to hold this and then place in this box. I got there. Yep there. Now, time to start in G. So, these two must be in this position. Ok. When you crank it up. Slowly, pull it back and pull forward. You have to push this in. Ok. Now you got to start from G. Sports cycle. This is that. You see? Up. No more. Down. Ok. You got to push this up. This much is enough. Take the kilos. Pull this down. And lock. And down. And it touches to the ground. Ok. Take this kilos. And down. Yep. And you have to leave. About 12 an inch. Ok. About the trailer. Now, time for the next spot. Ok. This is the second hydraulic arc. Push down. Ok. 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 That much space needs to be between pit field and trailer. Ok. And now, turn off the engine. And move the tractor. That's it. And move the tractor forward. Straight. Straight. So, when you see from your mirror on the both side. Uh-huh. This part. About an inch. Ok. You should be able to easily see from your mirror. Ok. If you can't see that gap on the both side. That means you're not straight. Ok. Then, you can't be connected. Alrighty. So, to be better understand. Uh-huh. You will be in this position. Ok. Like this. I'll show you one trick right now. Put your one of your gloves. Here. Ok. When you back up. That's your... That's your... That's your measurement. See? Uh-huh. 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 And then, move your... Air. Ok. Ok. Uh-huh. And now, he's going to put the air out there. Now, he'll enter, you can see? Now, it's time. Está vendo? Ficou bem prensado, olha. Perfeito, né? O próximo passo... O próximo passo é o seu treinamento de trânsito de trânsito. Nunca esqueça. Você deve lembrar. Agora, este está no ponto de trânsito. Pint? Sim, pin. Como você sabe? Porque este pode trânsito. Ok. Se não pode trânsito. Ok. Eu começo com este. Nunca esqueça. Então, você começa aqui para descontar. Agora, você conecta, você deve começar aqui. Para frente? Sim. Então, você começa aqui. Você não tem espaço para o seu treinamento. Ok. Para o treinamento de trânsito. Coloca e torna para garantir que está fechado. Coloca, torna. Isso significa que está fechado. Agora, você começa a... Agora, você começa a... Startar de trânsito. Secarem t jeste enしゃ b a theMake-E. Geróna. links. Terem, kamu muda sozinhos. Aí, você deve provar você. A terem de trânsito. E, sinceramente. Ah, comprovar você. E aí, deixe-a nessa marcha. É isso aí. Ok. E a linha de pinho. Um. 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 Ok. Um. 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 Ok. Ok, eu got it. Yeah. E se você estiver pronto para rodar, só puxar o ar de volta e continuar indo. Ok. Diga oi para as pessoas do Brasil. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Oi, as pessoas do Brasil. Vai em português. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem no Brasil, pessoal? É isso aí, ó. Matt. Nice to meet you, Matt. Nice to meet you. Ok, pessoal. This is a flip-neck-down operation, ok? Ok. So, o que nós fazemos aqui? Quando temos muito peso no drive axle, Ok. Nós precisamos colocar algum peso no back axle, certo? Uhum. Agora, at least 1,500-1,800 pounds, se possível, passar o back axle. Para isso, eu preciso colocar o neck down. O que eu preciso fazer primeiro, antes de fazer isso, eu tenho que sete o treinador, Ok. E colar os aeronaves abaixo. Ok. E aí, vem aqui. E colar o ar. Uhum. Então, os aeronaves abaixo, não o baixo. Ok. É muito importante. E aí. Então, sete aqui, também. E a parte aqui também. Sim. E sete aqui, Tem um lado aqui e um outro lado, um outro lado. Ok. Agora, vamos lá. E eu tenho que sete o trailer. Ok. Antes de fazer isso, o kingpin deve estar fora. Agora, eu tenho que fazer o carro para fora. T завendo. Descobre. E sete o trailer em ferro. Estou colocando no chão? Sim. Você vê isso aqui? Sim. Sim. Estou empurrando o motor. Ok. Ok. Agora você tem que voltar ao meio do chão. Muito bem. E tem uma pinha de king. Eu tenho que tirar isso. Ok. A pinha de king é essa, certo? Sim. Você tem que tirar isso? Sim. Por que você tem que tirar isso? Porque você tem que colocar no outro lado. Oh, eu entendi. Uau. E aí. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Essa é a flip-nada. Ok. Quando você vai para o lado, vai para o lado. Aqui também. Uh-huh. Você tem que ver essas câmeras. Estão ficando entre eles. Estão ficando bem? Uh-huh. Ah, eu já vi. Eu já vi. E colocar um pin para trás? Sim. Deixar o motor assim, um pouco. Porque você tem que colocar os pinos. Ok. Vou colocar o pin. Uh-huh. Ok. Lock it up. Uh-huh. Can you raise up this neck just a little bit? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente terminou de fazer para a gente conectar, desconectar, mover a roda, mover aqui o Gusnec. Essa parte ali em cima ali, olha que ela vira, né? A gente está pronto. Hoje é terça-feira para mim. Eu estou sentindo bastante confiança. Então é isso aí. Fé em Deus. Eu já vou sair agora. A gente vai para um troco-stop. O porto de gasolina e esperar a primeira carga do lowboy. Então esse vídeo aqui da agora para frente, você vai ver cargas diferentes aí. Beleza? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco aí também com o Gimatexano. Desconectar tudo isso aqui, conectar. A gente aprendeu. Agora com a prática do dia a dia, a gente vai ficando fera. Beleza? Mas eu já sei mais aí. Como é que faz, como é que mexe, como é que conecta, como é que desconecta. Lá atrás, como é que abre essa prancha. Mas aí a gente vai aperfeiçoando agora mais. Cada vez mais tão bonito hoje. Olha isso. Que nego lindo. It's beautiful, guys. So much it's beautiful. Frio, né? Está frio aqui. Moreno é o seguinte. Se eu passar o dedo aqui, se eu passar a unha na pele aqui, fica branca aquela linha branca. Moreno é de jeito. Não aguenta frio. Fica tudo engrunhado. Isso é doido aí. Mas então é isso aí, pessoal. Vou ali para o lobby. Tem um lobby daqui em 8 minutos. Eu vou para ali. Esperar. E ver se nós capturamos a nossa primeira carga no low boy. Um abraço para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aprendeu aí as coisas com o Gilmar Teixano. Olha aí a altura. Se eu quiser colocar o valor, pode levantar mais. Está bom. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto